Tchau a tutti, come va? Oggi facciamo il cornetto. É, cornetto. Cornetto é uma receita muito conhecida, muito conhecida na Itália, se espalhou aí pelo mundo, mas não é da nossa autoria. Na verdade, lá na origem dele, ele é uma especialidade da pastelaria austríaca, dos Kipferi lá. Então, cornetto deriva de chifrinhos, não sonoíro, não sonoíro. E aí, em alemão, ele também é lembrado como Lua Crescente, pelo formato dele. E na França, e aí vocês vão matar agora a charada, eles conhecem como Croissant, Croissant Crescente, então. Tá certo? Mas ele não é um doce francês. Muito antes, muito antes, de 1770, que foi quando ele chegou na França, que Maria Antonieta, tá certo? Casou-se lá com o Luiz XVI, e aí ela trouxe essa receita. Obviamente, os franceses colocaram um pouquinho mais de manteiga e declararam a independência lá e acham que o doce é deles, mas esse doce não é deles. Muito antes, ele estava lá na Itália, foi desenvolvido desse jeito na Itália. E aí, como é que ele chegou na Itália, então? Então, existia lá a República de Veneza, que fazia comércio com Viena. Então, nessa troca aí de mercadorias, de cultura, essa ideia desse doce veio lá de Viena, e aí os italianos aprimoraram essa receita. Isso, estou falando de 1683, hein? Ó, faz um tempinho. Só em 1770 aqui não entrou na França. Então, tem história aí. Muito bem, então vamos falar um pouquinho mais do Cornetto. Bom, então, quando vocês chegam na Itália, vocês vão tomar um café, e os italianos têm esse costume, nós comemos um café com pão na chapa, um misto quente, um pão com queijo quente, alguma coisa do gênero. Os italianos costumam tomar café com algum doce. Então, eles trocam o nosso salgado pelo doce. Mas, nos cafés lá, eles já servem os salgados, porque eles sabem que alguns turistas preferem o salgado. Então, o nosso Cornetto é servido de algumas formas lá. Então, nós temos o famoso Cornetto à la crema, que ele vem com aquele creme de confeiteiro, alho de chocolate, que vem, né, aqui vem bastante, né, o croissant com chocolate, né, vuoto, que é sem nada, é só o Cornetto. Tem o Integrale com Miele, feito já com a farinha integral, e aí passado o mel nele, né, e o que nós vamos fazer, que é o Cornetto à la marmelata, né. Marmelata não é marmelo, não é aquele doce de marmelo. Marmelata é qualquer geleia de fruta, e lá vai variar bastante. Então, você precisa até perguntar, né, qual é o tipo da marmelata que tem lá, de repente você não goste, enfim. E tem também os Mignons, né, que são aqueles Pio Picolino, né, é o Cornetto, né, ou seria um pequenininho assim, né, menorzinho, tá certo? Então, vamos fazer aí o nosso torceto. É o fátile, fátile, fátile. E o fátile de fare, né. Muito bem, então vamos lá, fazer o nosso Cornetto de esfolia com marmelata. Então, né, vai ter várias camadinhas, assim, que é a famosa massa folhada, que nós conhecemos aqui, tá certo? Então, os ingredientes aqui, é muito fácil aqui, né, a pasta de esfolia, então nós vamos usar basicamente farinha, água, manteiga e sal. É isso que a gente vai acabar usando. Tá? Depois, na nossa marmelata, aí sim, vocês podem usar a fruta que vocês tiverem em casa, enfim, o que vocês agradarem ao melhor a vocês, e a gente vai fazer a nossa marmelata, tá bom? Eu podia comprar já a massa folhada, só cortar, né, comprar uma geleia, rechear e comprar assar. Seria muito fácil, mas aí não teria a menor graça, né. E aí, lembrando que a gente está ainda na nossa Conezione São Paulo, Itália. E... Então vamos aí as quantidades e a nossa já fazendo a nossa, desenvolvendo a nossa receita. Vamos lá. Então, para a nossa massa, a gente vai usar aqui uma pitadinha de sal. 100 ml de água e 175 gramas de farinha. Sempre lembrando, uma boa farinha, uma farinha 00. Então a gente vai aqui bater isso aqui até incorporar. Muito bem. Então a nossa... Massa já incorporou tudo aqui. E ela está aqui, ó. Então daqui... Ela vai descansar aqui... Por... Meia horinha. Vamos tampá-la aqui direitinho. E ela vai ficar descansando por meia horinha. Muito bem. Agora vamos para a segunda parte da receita. Agora nós vamos pegar a nossa manteiga. 200 gramas de manteiga. Aqui a nossa faquinha. Vamos colocar tudo lá. Ela não é para estar dura e nem também mole, tá? Tira ela uns 20 minutinhos antes e deixa ela dar uma leve amolecida. Bom, aqui então, gente, a gente acaba separando o lado francês do lado italiano, tá? Os franceses pegam só a manteiga, vão abrir ela com o rolo e depois vão fazer as dobraduras da massa usando só a manteiga. A gente acaba fazendo diferente. Então, vou colocar aqui são 100 gramas de farinha. Fica mais fácil para incorporar. Para depois as massas se encontrarem. Por quê? Se você fizer só a manteiga, na hora que você for fazer isso na mão, no rolo, às vezes vai espirrar a manteiga, a manteiga vai sair do lado. Então fica mais complicado. Então, dessa forma aqui fica um pouco mais fácil. Só mais um pouquinho de farinha para soltar ela daqui. Pronto. Se você continuar batendo, a manteiga vai derretendo, vai derretendo, vai derretendo, vai derretendo e você não vai conseguir mais tirar ela daqui. Então a gente vai simplesmente soltar aqui e vai passar isso para um plástico filme. Tá lá, ó. Pronto. Ela já começa a derreter. Se bem que hoje o dia está bem quente, mas tomar cuidado nesta fase. Então a gente vai ajeitar ela aqui, vai cobrir e vai levá-la para a geladeira. Eu vou deixar mais ou menos aqui no formatinho que eu vou usar depois. Tá? E daqui ela vai para a geladeira. Ela precisa resfiar durante aqui uns 15 minutinhos. Vai dar o tempo da massa ficar pronta, tá? Vai meia hora da massa mais uns 20 minutinhos da manteiga. Vou limpar a bagunça e a gente vai mexer agora fazendo a nossa marmelada. Até já! Voltamos? Muito bem. Bom, vamos precisar então de uma cassarolinha. Vamos ligar o fogo aqui. Vamos precisar aqui? Bom, vamos lá. Eu vou fazer com açúcar. Se vocês quiserem fazer com adoçante ou só com açúcar da fruta fiquem à vontade. Mais comum. Né? Tradicional italiano, né? Vamos comer doce. Então vou colocar aqui aproximadamente aqui, ó uns 50 gramas de açúcar, tá? Então, não vai matar ninguém. Tô usando aqui, ó uvas sem caroço porque a gente não precisa se preocupar com caroço. E as tradicionais ameixas estavam bonitas, tá? E então tô usando aqui. Qual a quantidade? Bom, aqui, ó só de olhar por cima aqui deve ter aproximadamente aqui uns 400 gramas entre uva e ameixa, tá? o açúcar vai começar a incorporar aqui com as nossas frutas. E aqui eu vou mexendo, gente. Aqui não tem mais o que fazer. Só ficar trabalhando isso aqui, trabalhando, trabalhando. E ela vai começar a soltar todo o líquido. Vai secar esse líquido e aí vai virar a nossa marmelata, né? Receita tradicional de geleia. Tem várias que vocês podem utilizar. Volto daqui a pouquinho quando ela já estiver já reduzindo. Bom, aí está a nossa marmelata, tá? Nesse ponto eu vou dar uma paradinha, vou processar e vou voltar ela pro fogo. eu poderia deixar ela em pedaços, mas vai ser complicado pra colocar no nosso corneto. Vou processar neste ponto, tá? Ela já está bem macia, mas eu não quero pedacinhos, tá? Poderia deixar aqui os pedacinhos, mas fica difícil depois de enrolar os cornetos. Uma rápida processada. E aí Pronto. A gente volta ela pra panela e continua o cozimento. Então que ela já está bem processada, tá? Agora eu vou deixar ela reduzir pra todo esse líquido evaporar. E praticamente a nossa marmelata está quase pronta. Tadã! Muito bem! A nossa marmelata ficou pronta. Bem sequinha, ó. Tá bom? E eu vou guardar aqui o nosso vidro. Olha lá! Bem sequinha. Hum! Vou fazer aquilo. Hum! Ha! 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 Meravilhosa! Meravilhosa! Então tá aqui! Vai pra geladeira. E aí a gente vai agora mexer com a massa. Já volto. Então a gente vai colocar um pouco de farinha aqui. Vou soltar a nossa massa daqui. Certo, ó! Mais um pouco de farinha aqui. E a gente vai abrir e a gente vai abrir essa massa. Lembra aqui da nossa outra massa da manteiga com a farinha? Então, a gente tem que abrir a outra que ela seja o triplo dessa aqui. Pra gente depois dobrar. Tá? Então, só um pouquinho de paciência aqui, ó. Tá aqui. Então ela tem praticamente o triplo do tamanho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui a nossa massa de manteiga. Vai colocar aqui no meio. Vai vir aqui, ó. E a gente vai fechar aqui ela. tá bom? E aí a gente vai espichar ela mais um pouquinho. Paciência, não tenho pressa, não adianta querer correr. Vou pegar a nossa espátula. e a gente vai soltando ela aqui. Um pouquinho de farinha, bem pouquinho, tá, gente? Só pra ela não grudar. Vamos virá-la. Olha lá. Continuar abrindo aqui, ó. desoladinho aqui. Deixar ela bem retandularzinha. Olha lá. Acerta aqui direitinho, ó. Tá? Então, nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer? a gente vai dobrar ela em três mais uma vez. Ó. Vem aqui e aqui eu venho pra cá. Só vou acertar. Vou passar filme. Vai pra geladeira 20 minutos. A gente vai repetir isso aqui três vezes. Tá? Então, aqui a gente tem uma camada, duas camadas, três camadas. A gente vai dobrar isso aqui. Então, é isso vezes três. E a gente vai fazendo essa escala por mais três vezes. tá? Então, ela vai pra geladeira pra essa manteiga dar uma incorporada. Por enquanto, é isso. Muito bem. Então, vamos fazer. Já fiz mais duas. Falta fazer mais uma dobra. E aí, a gente finaliza. Então, vou parar um pouquinho aqui da farinha. Mais um pouquinho aqui. Mesmo um pouquinho. manter a umidade da massa. Certo? Virar ela aqui. Então, lembre-se. Depois que vocês colocar a manteiga e dobrar a primeira vez, tem que fazer mais três vezes. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos virar mais. Um pouquinho aqui. já bem uniforme, com calma, sem pressa. Sempre caprichando. muito bem. Bom, então tá lá. Vamos fazer a nossa última dobra. E aí, o legal é deixar ela para o dia seguinte. Mas, se você estiver em urgência, pelo menos duas horinhas na geladeira ela precisa descansar. Então, tá prontinha. Maravilhosa. a nossa massa folhada. Forma a superfície e vou pôr na geladeira. É o que eu digo. Cornete de esfolia com marmelada. Bom, nossa massa já descansou bastante. Então, agora nós vamos montar os nossos cornetes. Então, um pouquinho de farinha e a gente vai abrir a nossa massa. Pronto. Agora, vou deixar a massa certinha para poder fazer o corte dela. Então, eu vou fazer a medida aqui. Eu quero essa medida da minha faca aqui. Eu quero que seja a medida. Então, eu vou marcar todos iguais. tá certo? E aí, eu corto aqui. E agora, na lateral, eu corto aqui o ângulo. estão prontos aqui. E agora, vamos a mágica. A nossa marmelada. vamos pegar uma passadeira aqui com o nosso abramanteiga. E eu vou vir aqui com vocês para dar o zoom para vocês entenderem o que é que eu vou fazer aqui. Pronto. Então, eu vou pegar aqui o meu triângulo, vou dar uma puxadinha aqui na lateralzinha dele e uma puxadinha aqui, uma alongadinha de leve aqui na pontinha dele. Aí, vamos colocar aqui com este ponto e meter um pó de marmelada. Pouco! Aí, devagarzinho, a gente fecha aqui, ó. e vamos puxar aqui, ó. Pronto! Então, finalizando aqui os últimos, um pouquinho de marmelada, a gente vira aqui, dá uma fechadinha, Vai virando, vai virando, vai virando, puxa o biquinho, pronto! e vira pontinha. E pra finalizar, açúcar, e aí a gente vai pegar os nossos cornete, vamos passá-lo no açúcar. Aqui vocês tem duas opções, ou vocês passam no açúcar, ou vocês podem passar uma gema de ovo. Como eles são doces, eu prefiro passar no açúcar. Quase topou tudo, agora vamos rostir. Forno. 180 graus, 20 minutos. Pronto, e nosso cornete estão assados. Guarda, que belo, ó! Bom, agora aquela parte importante, sempre tirem eles dessa parte aqui. A parte de baixo fica molhada. Então, vamos colocar aqui na nossa grade. aí eles vão respirar e vão esfriar devidamente. Pronto. Vamos aqui, a gente deixa ele no lugar mais alto para ele ventilar de baixo e respirar. Deixar aqui por cinco minutinhos e já voltamos. E esfoliar aqui com marmelada. Guarda, que belo, ó! Ó! Melavilhoso, ó! Vamos manjar um pô, ó! Hum! Nossa senhora! extremamente crocante a massa maravilhosa! Chinus, noros, pionitas! Hum! Hum! chau! ficando por aqui. Deixe seu ralinho, curta com seus amigos. Noi venhiamo garterosa con alta receita! Perde cuesta? Ho! Ho! É meravillosa! Hum! Tchau! 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 Tchau!